O cálcio é um metal que, em sua forma ionizada ou associada a outras moléculas, desempenha papéis cruciais nos animais. Por exemplo, o cálcio está associado à secreção de hormônios, à contração muscular, à funções enzimáticas, é um mensageiro intracelular, é componente essencial dos ossos e etc. No corpo, a maior parte do cálcio está nos ossos e dentes. Agora, há uma parte em estoques intracelulares, como nos retículos endoplasmáticos, sarcoplasmáticos, enfim. E uma diminuta quantidade está no líquido extracelular. Bom, essa parte pequena de cálcio que há no líquido extracelular é importante. Então, embora diminuta, a quantidade de cálcio no leque não é desprezível. Uma parte dessa fração se associa em ligações reversíveis com ânion, visto que estamos falando de moléculas dissociáveis em meia-coso. E o cálcio ionizado é um cátion. Muito bem. Outra parte dessa fração de cálcio do leque se liga a proteínas, proteínas plasmáticas, como a albumina, por exemplo. E boa parte da fração extracelular de cálcio está na forma ionizada, cálcio 2+. E podemos dizer que é uma forma mais ativa fisiologicamente, falando especificamente do cálcio. Nessa linha, os organismos mantêm a concentração da forma ionizada do cálcio e uma faixa estreita no leque. Caso contrário, desregulações na quantidade de cálcio ionizado no leque, ou seja, um aumento em demasia, uma hipercalcemia ou uma queda em demasia, ou seja, uma hipocalcemia, ambas, podem levar a problemas graves. Como afetar negativamente células excitáveis, como os neurônios e músculos? Como dito, é de suma importância a manutenção da concentração de cálcio ionizado no líquido extracelular para isso não atrapalhar, não flutuar em demasia e não atrapalhar o funcionamento das células, o bom funcionamento das células. Agora, para iniciarmos o entendimento do metabolismo do cálcio, ou seja, todas as ações envolvidas para a manutenção desse equilíbrio do cálcio no corpo, esse equilíbrio crucial, temos que saber quem são os efetores que atuam no processo. Com destaque nós temos os rins, o intestino e os ossos. Bom, como seria uma situação de equilíbrio perfeito do cálcio no corpo? Muito bem, a maior parte do cálcio está nos ossos, ossos, e um ser humano ou animal de massa corporal equivalente, encontraremos algo em torno de 1 kg de cálcio nos ossos. Obviamente, em um animal menor, como um pequeno beija-flor, ou em um animal maior, como uma baleia, teremos quantidades bem diferentes e correspondentes aos respectivos pesos corporais. Bom, continuando aqui, considerando valores para seres humanos. O valor em si não importa, é apenas para a gente ter um referencial numérico, a lógica é o que importa mais. Muito bem, então no líquido extracelular, temos em torno de 1 grama de cálcio nas proporções explicadas anteriormente, que totaliza algo em torno de 10 mg por decilitro de líquido extracelular. Temos, nos derivados de leite, nossa principal fonte de ingestão de cálcio, embora existam outras fontes possíveis em nossa dieta, como ovos, certas carnes, alguns vegetais e grãos. A obtenção de cálcio, se a gente for imaginar, para um animal herbívoro, não é problemática, acaba não sendo problemático, pois ele come quase que continuamente e, portanto, adquire cálcio o suficiente de vegetais, da pastagem, etc. Enfim, digamos que nossa ingestão de cálcio foi de 1.000 mg em um dia. Se tivermos uma absorção intestinal de cálcio resultante e positiva de 200 mg, isso significa que excretamos 800 mg e acrescentamos esses 200 mg no líquido extracelular. Bom, em equilíbrio, a quantidade de cálcio que adentra os ossos e será usada para a formação e manutenção dos ossos deve equivaler à quantidade que foi reabsorvida dos ossos para o sangue. Ou seja, a quantidade que entra no osso deve equivaler à quantidade que sai do osso. Se a entrada equivale à saída, a resultante é zero. Sendo assim, a resultante sendo zero, não tem nem perda nem ganha resultante de cálcio. Então, tem o quê no osso? No equilíbrio perfeito tem só uma ciclagem da molécula. Bom, por fim, para manter o equilíbrio, nossos rins devem, então, eliminar essa porção ingerida. Veremos, então, que em um dia, a filtração renal, digamos, se ela for de 10.000 mg de cálcio, a porção reabsorvida deve ser de 9.800 mg. Sobrando o quê? Esses 200 mg para ser excretado. Aí nós teríamos o equilíbrio perfeito. Contudo, nem sempre temos esse equilíbrio perfeito. E alguns processos devem ser executados para manter a concentração de cálcio ionizado em níveis adequados, evitando elevações ou diminuições de suas concentrações para fora do intervalo homeostático. Bom, além desses efetores, os rins, o intestino, os ossos, para a regulação do cálcio ionizado, temos sistemas hormonais especializados em executar tais funções. Em mamíferos, temos que salientar as células parafoliculares da tireoide, ou simplesmente células C, que são essas células entre os folículos da tireoide, indicada pela seta branca. Essas células tireoidianas secretam a calcitonina. Agora, localizadas na parte posterior da tireoide, temos as glândulas paratireoides, responsáveis pela secreção do paratormônio, ou simplesmente PTH, que é o hormônio central do processo de manutenção do metabolismo do cálcio, pelo menos nos mamíferos. Comparativamente aos mamíferos, temos que salientar que, embora outros vertebrados possuem paratireoides, os peixes não a possuem. Contudo, há correspondência entre as glândulas paratireoides dos tetrápodes e as brânquias dos peixes. Ou seja, são estruturas evolutivamente relacionadas. Provavelmente, as paratireoides surgiram como resultado da transformação de porções das brânquias durante a evolução desses animais, dos tetrápodes. Contudo, embora os peixes não tenham paratireoides, eles secretam paratormônio, para atuar na homeostase corporal do cálcio. Agora, em relação à calcitonina, embora os mamíferos produzem calcitonina na tireoide, como nós vimos, sua função não é clara nesse grupo de animais. E, comparativamente aos outros vertebrados, encontramos uma glândula neles que os mamíferos não possuem, que é a glândula último-branquial. A glândula último-branquial é uma glândula secretora de calcitonina. Então, a glândula secretora de calcitonina nos animais vertebrados não mamíferos é a glândula último-branquial. As glândulas último-branquiais são essas estruturas aí indicadas em amarelo, nos peixes e no anfíbio. E na foto da dissecação dessa ave, do búteo morisco, a glândula último-branquial está indicada aí para vocês pela seta azul. Muito bem, vamos entender as regulações frente a flutuações dos níveis de cálcio ionizado no líquido extracelular. Se houver redução nos níveis de cálcio, deve-se evitar se chegar a uma hipocalcemia. Muito bem. A queda nos níveis de cálcio é um sinal que induz liberação de PTH pelas paratireoides. A liberação do PTH induz algumas respostas. A resposta mais rápida é aumentar a reabsorção renal de cálcio ou, em outras palavras, diminuir a excreção urinária de cálcio, o que acaba conservando cálcio no corpo. Paralelamente, o PTH induz diminuição da reabsorção renal de fosfato ou, em outras palavras, aumenta a excreção de fosfato. Veja, como o objetivo é aumentar os níveis de cálcio ionizado livre no plasma, o corpo temporariamente excreta mais fosfato, que seria um ânion que se ligaria potencialmente ao cálcio, algo que diminuiria a quantidade livre induir o cálcio. Tudo o que se quer evitar. Muito bem. É possível também que seja necessário mobilizar cálcio dos ossos. O PTH, como uma reação de curto prazo, pode induzir reabsorção de cálcio da matriz óssea que ainda não está cristalizada. Contudo, um aumento contínuo, persistente, duradouro de PTH, pode levar a uma reabsorção de cálcio do osso por degradação de osso, de osso cristalizado. Algo que consiste, portanto, em uma resposta de longo prazo. Além disso, o PTH estimula os rins a executar a última etapa da síntese da vitamina D ativa. A vitamina D ativada aumenta a reabsorção renal de cálcio. Ela é também essencial para a manutenção dos ossos, mas podemos dizer que provavelmente o efeito central dela é aumentar a absorção intestinal de cálcio ingerido, provendo mais cálcio para o corpo. Por outro lado, se ocorrer aumento dos níveis plasmáticos de cálcio em mamíferos, entra em ação em tese a calcitonina, que é responsável por aumentar a eliminação urinária de cálcio e estimular o aporte de cálcio para o osso, efeitos que diminuem a concentração de cálcio ionizado no líquido extracelular. Contudo, esse efeito é mais claro em animais que não são mamíferos e que possuem a glândula ultimobranquial que eu já expliquei para vocês. Em mamíferos, por incrível que pareça, a ausência de calcitonina parece não comprometer o balanço do cálcio. Por exemplo, algo observado neles, nos mamíferos, como em nós, humanos, um indivíduo que, por algum motivo, teve a tireoide removida e, portanto, não consegue mais produzir e liberar calcitonina, o balanço do cálcio não fica comprometido. Além disso, aumentos persistentes de calcitonina parecem também modificar muito pouco o metabolismo do cálcio em mamíferos. Por exemplo, indivíduos com tumores secretores de calcitonina não têm disfunção no equilíbrio do cálcio, não se vê disfunção no equilíbrio do cálcio. Ou seja, o papel da calcitonina na homeostase do cálcio em mamíferos é um pouco difícil de definir e parece que ela é mais importante em outros animais, como os peixes. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.